Olá, presente em 23 estados, além do Distrito Federal e com mais de 900 assentamentos que abrigam 150 mil famílias. Esses são alguns dados que apontam o tamanho do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que completou 30 anos neste mês de janeiro. Para comemorar a data, na próxima semana, mais de 15 mil lideranças camponesas se reúnem em Brasília, no 6º Congresso do Movimento. O objetivo é definir os próximos passos da luta pela reforma agrária. Criado em um encontro em Cascavel, no Paraná, em 1984, o MST já realizou, nessas três décadas, mais de 2.500 ocupações. Oriundo de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, no Rio Grande do Sul, o movimento nasceu para lutar pela reforma agrária, pela democratização da distribuição e pela ocupação das terras no país. O problema fundiário no país remonta a período das capitanias hereditárias, no século XVI. Mas apenas no final dos anos 1950 e início dos 60 do século passado, com a industrialização brasileira, é que a questão começou a ser debatida pela sociedade que se urbanizava rapidamente. Vem daí a primeira ação em terras particulares, mas que perde força com o regime militar. A redemocratização trouxe de volta ao tema. Nesse contexto, é que surge o MST. Um marco do movimento é a ocupação da fazenda Anoni, em Sarandi, Norte Gaúcho, em 1985. Hoje, no Estado, existem mais de 16.800 famílias assentadas. Para analisar a história e a luta pela reforma agrária e projetar os desafios do movimento para os próximos anos, nós convidamos para falar sobre o assunto aqui no estúdio Emerson Giacomelli, ele que é dirigente estadual do MST. Também Ivaldo Gelen, que é doutor em Sociologia e professor dos programas de pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural da URCS. E o Roberto Ramos, que é superintendente regional do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Tudo bem. E eu vou começar fazendo um pouco do balanço, do retrospecto do movimento ao longo dessas três décadas. O MST já realizou centenas de assentamentos, como eu comentei no início, com estruturas para produzir, formou mais de 60 cooperativas e construiu aproximadamente 1.200 escolas públicas nos assentamentos e também nos acampamentos. E eu começo contigo, Emerson. Qual o balanço que se pode fazer desse período e a importância do MST para conquistar a tão sonhada reforma agrária? Em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Ivaldo e ao superintendente do INCRA, Roberto Ramos. Nós, na nossa organização, estamos vivendo um momento extremamente importante, que estamos comemorando, nesse ano, os 30 anos da retomada da luta pela terra. Porque nós somos oriundos de antecedentes que nos antecederam, que sempre houve na história do Brasil a luta pela terra. As ligas camponesas, o MST, a luta pelos povos indígenas. E nós, pós-ditadura militar, retomamos essa luta, que ela é histórica no Brasil, porque até hoje a gente não conseguiu fazer uma ampla democratização da terra. Então, ela continua concentrada na mão de poucos, e enquanto, por outro lado, milhares de camponeses e camponesas ainda não têm acesso à terra. Nesses 30 anos, nós tivemos inúmeras conquistas. Além dos assentamentos, que para nós é extremamente importante, o acesso à terra, ao território, nós tivemos acesso à cidadania dessas famílias. A educação, a moradia, a saúde, o trabalho, a alimentação, a possibilidade de pôr muitos e muitos filhos de assentados em universidades, a criação de inúmeros cursos, quero destacar aqui, veterinária, agronomia, formação de médicos, de professores, de técnicos em administração, em muitas áreas. Então, foram 30 anos em que nós tivemos muitas lutas, muitas mobilizações, mas também tivemos conquistas e trouxemos para milhares de camponeses excluídos a oportunidade da cidadania. Quais foram as maiores conquistas, professor Evaldo, nessas três décadas, segundo a sua opinião? O MST, ele é um movimento, uma organização que articulou e articula o processo de acesso à terra, ou o que nós chamamos de luta pela reforma agrária. Ele não é uma árvore que nasce isolada. O MST se forma dentro de um contexto de luta que veio do século XIX, mesmo no sul nós tivemos o contestado, depois ele já citou as ligas camponesas, o MST nos anos 60, que teve um papel muito importante na articulação e organização das famílias e das pessoas, e não só agricultores, como o MST articulava também profissionais que apoiavam a reforma agrária, que depois veio se consolidar no processo de organização, das várias organizações que lutaram e lutaram pela reforma agrária. E antes da formação em 84, houveram várias ações sociais, várias ações de ocupação, como a da fazenda Sarandim em 61, e depois repetido em 80 e 81, e que deu base na formação dos agricultores que foram criar o MST. Ou seja, os agricultores e aquelas pessoas solidárias, que naquele momento em 84, em Cascavel, criaram essa organização, eles não surgiram, não eram pessoas que se articularam a partir de Facebook, eles se articularam a partir de lutas, de engajamento, de experiências vivenciadas, onde eles foram se conhecendo. Já que o senhor está dando exemplo de alguns assentamentos, qual é o impacto que teve a primeira ocupação realizada pelas famílias já organizadas pelo MST, que foi a Fazenda Noni, lá em Pontão, que é no norte do Rio Grande do Sul? A Fazenda Noni, ela tem um valor simbólico muito importante, além de ela ser grande, do ponto de vista de, na época, tinha em torno de 8 mil hectares de terra, ela representou um enfrentamento contra a ditadura. Quem desapropriou a Noni foi o governo militar, em 1972, para assentar oriundos de barrages do Passo Real, aqueles agricultores que perderam a terra por causa das águas, e que se criou ali uma relação de resistência em relação ao processo de ocupação, porque a família Noni reagiu, evidentemente, e aqui no Rio Grande do Sul, o Brizola, que apoiou a reforma agrária, desapropriando a Fazenda Sarandi, protegeu a Noni, porque os Anones eram do partido do Brizola. Então, passado esse processo aí, enfim, teve a reocupação da Fazenda Sarandi, a Noni era uma área de conflito institucional. Não havia clareza se a família Noni ainda ia ser a dona ou não, já que estava em questão judicial. Então, a ocupação da Noni significou um momento importante, não só para mostrar que havia capacidade de articulação e organização capazes de enfrentar o latifúndio, e isso não era só dos agricultores sem terra, porque em torno da ocupação da Noni se articularam centenas de instituições e organizações do Brasil inteiro, não só do Rio Grande do Sul, mas também significou simbolicamente que havia conflito pela terra, não só porque tinha pessoas que queriam terra, mas havia conflito, inclusive, de legalização, de ocupação ilegal, de grilagem, etc. Então, a Noni acabou sintetizando todo esse conjunto de situações que formaram um pouco o caldo que mobilizou pessoas, instituições, inclusive universidades, como eu, na época, trabalhava numa universidade privada, hoje trabalho numa federal, que nos mobilizamos para isso, porque estava ali um momento decisivo para poder se provar de que era possível realizar uma reforma agrária ou a reforma agrária no Brasil. E quem viveu aqueles momentos se lembra de como foram tensos, como diariamente, horas e horas de televisão, páginas e páginas de jornais eram ocupados para poder tratar desse assunto, porque ali estava em questão muito mais que uma fazenda. Era um momento decisivo de enfrentamento de várias forças para poder se pensar uma outra, digamos assim, uma mudança na estrutura fundiária. Assim como se falava de mudança na educação, era um momento das grandes mudanças. Lembremos que o 84 foi o das iretas já, portanto, de grandes mobilizações sociais no Brasil. E essas mobilizações também foram, de certa forma, articuladas para que se pudessem utilizá-las e elas utilizarem também desse processo em relação à realização da reforma agrária. Corrigir os defeitos históricos de estruturação fundiária no Brasil. Agora, Roberto, como é que tu fez a consolidação do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra? Até a luta por um modelo, um novo modelo agrícola, uma mudança na estrutura da sociedade. Sim. Obviamente, sim, com a análise mais aprofundada que o professor Ivaldo traz, difícil a gente tecer comentários a mais do que ele já colocou sobre esses 30 anos, sobre a origem do movimento. Mas eu ousaria, apesar de ser mais recente no debate da reforma agrária, ousaria também em colocar em três momentos o movimento social, o MST, de importância para a sociedade, para a redemocratização, para a democratização do acesso à terra. No seu surgimento, então, nos anos 80, pós-ditadura, num momento de crise bastante forte, país com inflação, com poucas oportunidades de trabalho. Então, o movimento surge com uma possibilidade, trazendo o tema da terra, trazendo o tema que é um problema histórico do país, que vem desde a sua colonização. Então, o movimento traz uma bandeira que estava adormecida, mas que, como já foi colocado, não inicia ali, mas recoloca, acho que no cenário, essa importante bandeira e arrebanha gente, traz gente para o debate para uma sociedade mais democrática que ali estava começando. Então, acho que esse momento foi importante, foi importante que o Estado, o simbolismo daquele grande acampamento da Fazenda Anoni, dali saíram vários assentamentos, tanto por parte do Inca como por parte do governo estadual na época. Então, ali acho que dão as bases para o debate que vem aí no seu auge, que eu entendo, já é o meu início no debate da questão agrária ou da reforma agrária, no final do, ou no primeiro governo do Fernando Henrique, em 97, 98, onde a gente tem, inclusive, o massacre de Eldorado do Carajás. Então, se a gente tem, olha, aí não é só mais aquele grupo que debate a questão agrária, a sociedade toda debate a questão agrária, por conta da grande mobilização da marcha em Brasília, em 97. Então, o movimento, acho que ele tem um, ele toma um significado pelo qual ele foi criado. Então, assim, eu acho que a gente vive aí um momento de avanços na questão agrária, mesmo tendo um governo que não tem nas suas bases ou não tem na sua origem um compromisso declarado com a reforma agrária. Pois é, vamos fazer uma retrospectiva dos governos anteriores. Emerson, já em 85, bem lembrado pelo professor Evaldo, no meio da campanha das diretas já, o movimento realizou o primeiro congresso nacional. E a palavra de ordem era ocupação é a única solução. Nesse mesmo ano, o governo Sarney, ele aprovou o Plano Nacional de Reforma Agrária, prometendo assentamento de 1 milhão e 400 mil famílias. Um plano que não saiu do papel e que acabou assentando apenas 90 mil famílias. Foi aí que os ruralistas começaram a atuar em três frentes. O braço armado, que era incentivando a violência no campo, a bancada ruralista do parlamento e a mídia como aliada. Eu te pergunto, o que fez o MST para conter, atenuar o efeito das ações dessas três frentes? Na verdade, durante os nossos 30 anos, a gente sofreu inúmeras formas de depressão. nas quais essas que você citou no início do nosso surgimento era como uma forma de intimidação, muita pressão em cima das nossas lideranças no começo e sempre o braço armado do latifundiário para reprimir, para não deixar que essa organização crescesse. Na verdade, esse efeito, nesse período, foi que a gente se fortaleceu, a gente saiu do movimento estadual, regional para o movimento nacional, porque a história nossa, de nossos movimentos, de nossos passados, mostrava que para você se manter na luta pela terra, num país com o continente do nosso, nós tínhamos uma necessidade de virar um movimento nacional e foi isso que a gente fez. Então, nós saímos de alguns estados, principalmente da região sul do estado e fomos para outros estados. Então, num curto espaço de tempo, nós estamos hoje basicamente em todos os estados do Brasil, nós temos a nossa organização. de alguns estados, nós temos